Olha o coração apaixonado E tantas vezes perdiu a paixão E olha o ótimo cantor que foi encontrado Eu estava no baile cantando Pra esquecer a traição de um amor Quando vi os coelhos quiserem Entra agora no baile uma flor Eu olhei para ver me entrar E chorei com profunda emoção Vi que era a mulher que o dia Roubou a alegria do meu coração Flor do bairro é assim que os coelhos acham Mas o meu coração que lembrou Sabe bem qual é a flor que foi Flor da noite que fugiu do jardim do meu lar Hoje ele dispõe a murchar Na orgulha dos seus cabarets Enquanto ela com o outro dançava Embaladas por minha canção O som se batou minha voz Não perdi e chorei emoção Ao saber que a voz tem nos damos Hoje vim encontrar meu amor Para mim ela é uma sombra Para mim ela é uma sombra Mas para os coelhos do bairro é uma flor Flor do bairro É assim que os coelhos acham Mas o meu coração que lembrou Sabe bem qual é a flor que foi Flor da noite que fugiu do jardim do meu lar Hoje vim ter sonho a murchar Na orgulha dos seus cabarets